Então, dando continuidade na nossa série, né? Características narcísicas, personalidade narcísica. Outro ponto que nós queremos falar hoje é sobre o sentimento de merecimento, né? Por exemplo, regras e limites deixam os narcisistas enfurecidos. Eles não suportam as regras sociais, regras de horários. Eles acham que eles não precisam, como o restante dos mortais, cumprir determinadas regras, né? Eles pensam o seguinte, não, essas regras são válidas para os outros, não para mim. Eles têm essa analogia e esse raciocínio que eles têm, né? Quando eles ficam doentes ou acontece uma tragédia ou alguma coisa grave com eles, o sentimento e até a expressão mesmo que eles têm é o seguinte, isso não deveria estar acontecendo comigo. Porque como ele se sente especial, ele se sente acima dos outros, então é quase que um Deus, né? Ele acha que aquela determinada doença ou aquela determinada tragédia não poderia estar acontecendo com eles. Então, como eles não são dados, eles não aceitam as regras, chegar atrasado para eles é a coisa mais normal, mais normal do mundo. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, Socorro, me apaixonei por um narcisista. Esse livro é muito legal, por quê? Porque o Steve Carter e a Julia Scholl, eles não são psicólogos. O que eles fizeram? Eles fizeram tipo um trabalho jornalístico com anotações e histórias verídicas de pessoas que conviveram com narcisistas. Então, o livro é muito bom, porque ele não é um livro técnico, mas as histórias assim você vai vendo e encaixando nas pessoas que você conhece, né? Então, ele conta a história de uma menina que era muito inteligente e queria muito tocar piano e tocar no nível de concerto e tudo, de orquestra, né? Ela tinha facilidade com piano, mas como ela tinha uma personalidade narcísica, ela achava que não entendia por que que se ela tinha capacidade de aprender, ela precisava ler música, aprender a ler a música, né? Entender a pauta, o tempo, tudo aquilo ali, harmonia, ritmo. Ela achava que não era necessário isso. Isso é uma característica que, através do sentimento de merecimento que eles têm, eles burlam as regras e acham que não precisa de determinadas coisas que outras pessoas precisam, né? A outra característica marcante deles também é explorar as pessoas sem sentir culpa ou remorso. Não espere que você vai fazer, vai falar alguma coisa, que vai tocar um narcisista e fazer ele sentir culpa ou remorso. Não, eles podem induzir você a trabalhar para eles, por exemplo, o marido pode pedir a esposa para fazer hora extra, trabalhar mais para ajudá-lo, mas depois ele tem a coragem de acusá-la de que ela não está dando tempo para ele, que ela não está dando para ele a devida atenção que deveria dar. Olha como é complexo isso, né? O narcisista faz isso, assim, brincando. Eles têm uma capacidade de persuasão, né? Eles manipulam a família de tal forma que faz com que a família se sinta culpada. Porque o poder de persuasão, a forma como... E veja, eu estou falando de um narcisista que tem uma família, que ele cresceu com aquela família, ele criou uma família, então ele já vai condicionando os filhos, a esposa e quem convive, a girar, a lidar, como se tudo estivesse no entorno dele, tá? Então isso é algo bem complexo. É como se a família ficasse anestesiada e vai acostumando, porque ele não é de todo, ele não é perverso como psicopata. Entende? Ele tem um lado bom, tem um lado que ele faz coisas, mas só que tudo gira no entorno dele. Então eles manipulam a família, manipulam os filhos, entendeu? Fazem os filhos se sentirem culpados. E à medida que os filhos vão crescendo, ao invés deles cuidar dos filhos, se for no caso o pai ou uma mãe, eles fazem meio que uma inversão. É como se os filhos é que devessem cuidar deles, né? Então eles têm também... Outra característica dele é a ausência de empatia significativa. Não espere que o narcisista vai compreender e vai tentar se colocar no seu lugar. Não. Eles não fazem isso. Eles ficam. Quem conviveu, se você está convivendo com um narcisista, e você está entendendo o que é essa convivência, porque a maioria de quem convive, a menos que busque ou que tenha uma ajuda, não consegue sair daí. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Então é difícil da pessoa perceber que ela está convivendo com uma relação abusiva de um narcisista. Então você vai ficar estupefato com essa incapacidade deles de se colocar no seu lugar. Eles não vão fazer isso, né? Isso mostra, por exemplo, um pai rico que se separa da mãe e faz tudo para não dar pensão para os filhos, para deixar os filhos mal, para deixar a mãe mal, em mal estado. Entendeu? Acontece muito isso. Não é porque não queria acabar a relação, nada disso. É porque a característica narcísica, eles têm essa capacidade, não têm empatia, né? Então não espere ter compreensão, que eles se coloquem no seu lugar se você está casado ou casada com um narcisista ou com uma narcisista. Empatia zero. Tchau. 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 Tchau.